Luz para iluminar as nações O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Oclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vós Senhor Quando se completar os dias Para a purificação da Mãe e do Filho Conforme a lei de Mujeres Maria e José Levaram Jesus a Jerusalém A fim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo o primogênito século do Masturino Deve-se consagrar ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício Um par de golos e dois movimentos Como está a ordem da lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso E esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava comigo E lhe havia anunciado Que não queria Antes de ver o Messias Que veio do Senhor Ouvido pelo Espírito Simeão veio ao peito Quando os pais puxeram o menino Jesus Para o cumprinho que a lei não amenava Simeão Simeão Tomou o menino nos braços E bendice a Deus Agora Senhor Conforme a tua promessa Pode deixar-me o céu partir em paz Porque meus olhos Tirem a tua salvação Que procurasse diante Meus povos Luz Para dominar as nações E glória A teu povo Israel O pai e a mãe de Jesus Estavam admirados Com o que diziam a respeito dele Simeão Os abençoou E disse a Maria A mãe de Jesus Este menino vai ser causa Tanto de queda Como de rendimento Para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão declarados O pensamento de muitos corações Quanto a ti Amém Meus povos Ai meuspaçar Atuando A lábora da salvação Glória a vós Senhor